Já estamos de volta com o seu programa da comunidade, são 11 horas e 39 minutos. Você pode continuar mandando as suas fotos, o que você estiver fazendo aí, né, pra esse dia 31. A ceia, Natalina, não, porque o Natal já passou. A ceia de Ano Novo de Réveillon. Manda também a tua roupa, como é que você vai passar o ano, de que for. São 11h39 e o chefe tá aqui no estúdio, a gente fica até nervoso pra fazer o programa. Nossa, chefe. Feliz Ano Novo pro senhor. Olha, como é que é? O Ivan Nascimento falou isso? Ivan Nascimento disse que a cor do ano de 2019 é a vermelha. É a vermelha. Sexta-feira ele disse isso, entra um ano com vermelho, que vai vir aí dinheiro, é isso? Dinheiro? Então bora, bora entrar de dinheiro. É amor? Ah, então bora que venha muito amor. 11h39, minha gente, mande aí as suas fotos, mande tudo aí, beleza? Daqui a pouco a gente tem uma matéria sobre os 280 milhões, que vai ser solteado na Mega Sena, hein? Quero só ver o que você vai fazer com esse dinheiro, se você ganhar. Gordinho Vacilão! Hoje logo cero, todo mundo aí recebendo nas redes sociais, o vídeo desse rapaz que assaltou uma loja de conveniência na compensa. Mas ele esqueceu uma coisa, vacilou feio, ele esqueceu que a camisa dele estava com o próprio nome. A polícia já está aí, em calço do suspeito que agiu como passa. Márcio Azevedo tem os detalhes. Você sabe quem é esse rapaz aí desse print, dessa foto? Olha, o Elson Alves de Castro, tá fácil de reconhecer. Por favor, entre em contato com a polícia no 81. Sabe quem é ele? Um dos assaltantes desse vídeo que você está vendo aí. Isso foi ontem à noite na compensa, aqui nesse posto onde eu estou. Dá uma olhada aqui, olha. Hoje está tranquilo, não tem ninguém mais. Ontem por volta de 9 da noite, tinha algum movimento na loja de conveniência. E aí ele e o compasso, um adolescente de 17 anos que já está sendo conhecido como o Gordinho Vacilão, veio até aqui a loja de conveniência. Não se percebeu que havia uma câmera de vigilância no local. Entrou na loja e aí as imagens mostram tudo. O assalto acontecendo, ele saca uma pistola, faz as pessoas caírem no chão, pega o dinheiro delas, pega também o dinheiro do caixa. Segundo informações da gerência, não foi muito dinheiro, não. Foram aproximadamente 300 reais, mais o susto. Agora, detalhe, o Gordinho Vacilão vacilou. Olha aí o que ele fez. Virou a camisa do avesso, achando que ninguém ia enxergar, mas as câmeras ali próximo ao caixa registraram o nome dele. Pena que a gente não pode mostrar porque ele é adolescente. E a lei diz que a gente não pode dar nome nem mostrar o rosto. Mas se você conhece aí o comparsa dele, avisa a polícia que ele já sabe, inclusive quem é esse Gordinho Vacilão. E é isso, o ano novo começou muito ruim pro pessoal do posto de combustível aqui da Compensa, mas muito provavelmente vai ficar pior pra essa dupla de assaltantes que levaram daqui. Não mais que 300 reais, que depois desse vacilo que eles deram, isso não vai pagar nem advogado. É mais de 300 reais a calça, né, que tem aquela música lá. Acho que eles querem comprar uma calça que desse nele, pra ele poder usar nesse Réveillon lá, no pior lugar de Manaus. Como o Márcio Azevedo disse aí, a gente não mostrou a cara desse aprendiz de vagabundo, pode dizer assim? Porque dizem que ele é menor, tem 17 anos. Menor que já faz coisa, né, que sabe o que tá fazendo, tem a consciência de que ele entrou ali. Mostra essas imagens aí, Gisiel. Bota no ar, como eles chegaram ali, é o gordo e o magro, né, é a série. Olha aí, ó, chega, rende todo mundo, põe todo mundo no chão, imagina o constrangimento aí pro pessoal da Compensa. A Compensa já não vive tão bem, né? Ainda tem mais aí, ó, o gordinho vacilão, o gordinho burro. Burro, vai ser apreendido, né, daqui a pouco a polícia acha. Com certeza a polícia vai, tá trabalhando já, e vai pegar aí, olha só que triste, né, minha gente, o pessoal trabalhando. E chega isso aí, isso aí no mínimo, é pra ele comprar a cocaína dele, é pra ele comprar uma calça, uma camiseta pra passar o Réveillon. Ainda põe o outro lá, o outro vagabundo, que é maior já, que a gente põe a cara dele aí no ar, né, pra mostrar pra sociedade amazonense. Se você sabe onde tá, onde estão esses dois aí, o gordo e o magro da Compensa, liga aqui pra nossa produção, liga pra polícia no 181, no 181, que a sua identidade será mantida e sigilo. Congela essa cara dele aí, Gisele, congela, congela aí. Dá pra congelar? Se não dá, tudo bem. Dá pra congelar, volta aí a cara dele aí, ó. Atenção Compensa, atenção moradores de Manaus. Se você sabe quem é esse rapaz aí, o comparsa do gordinho safado. Safado. Do gordinho vacilão. Pilanta. Liga agora pro 181, liga agora, nesse momento, entrega a polícia pra eles passarem aí, ó, o ano novo, verem os fogos, só ouvirem, porque verem não quer mover não. Ordinário. Liga, porque eles levaram ali 300 reais, liga, denuncia no 181, denuncia agora. Se sabe quem é esse rapaz? Atenção Manaus, atenção Compensa, atenção Moradores da Zona Oeste. Se sabe quem são esses dois, liga pra 181 e denuncia. 11 horas e 44 minutos. É, pode ser de outras zonas também, porque ele pode ter fugido, pode não ser da compensa. Mas Manaus tá ligada. Manaus nos dá o privilégio da audiência. Liga pra cá no 3307-3951. 3307-3952. Liga pra cá e mande o que tá acontecendo aí na sua comunidade. Um jovem morreu hoje, uma jovem, né? A gente continua com o destaque de polícia aqui no programa da comunidade. Corta pra mim aqui, Gisele, na 3. Um jovem pode ter sido, uma jovem na verdade, pode ter sido estrangulada da manhã de hoje. Ela foi deixada em um serviço de pronto atendimento da Zona Leste de Manaus. Mas a suspeita é que ela teve uma convertose. A nossa repórter, mãe de multidões, a May Chapiama, tem os detalhes. May? Pois é, foi isso mesmo. Essa jovem, identificada apenas como Vitória de 18 anos, foi deixada por volta de 7h30 da manhã por um casal não identificado aqui no SPA do Coroado, na Zona Leste de Manaus. A jovem já estava desacordada e foi atendida por uma equipe médica que estava no plantão. Em seguida, os médicos atestaram o óbito da garota, que possivelmente pode ter sofrido uma overdose. Mas o que chamou a atenção da equipe médica foi uma mancha roxa no pescoço de Vitória, que pode ter sido um estrangulamento. Em seguida, os policiais chegaram aqui da Polícia Civil, já está aqui no local, pra conversar com a equipe médica que recebeu essa menina logo pelas primeiras horas da manhã. Mas somente a necrópsia que vai constatar se realmente foi de estrangulamento ou de overdose. Nós conversamos com os policiais que estão aqui no SPA, mas eles não quiseram dar nenhuma informação. Apenas disseram que era uma menina de 18 anos e que era moradora do Valparaíso, também na Zona Leste de Manaus. Nenhum familiar da garota se encontra aqui no local, apenas uma prima dela, que também é menor de idade. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado a mãe de multidões, veja a piama que trouxe os detalhes pra gente. 11h46, a droga faz isso, minha gente. A droga faz isso. Ela acaba com a vida do ser humano. A flora... Pois é, será que eles estavam... Será que isso foi um crime? Foi alguém que matou? Overdose. Infelizmente aí, 31 de dezembro, a pessoa dá esse desgosto à família, né? Vamos mudar de assunto, vamos deixar de falar de morte por enquanto. 11h47, porque hoje tem agora consumidor aqui no programa da comunidade. Solta a vinheta. E olha só, tá aqui já o Dr. Jaime. Tudo bem, Dr. Jaime? Bom dia, Bruno. Bom dia. Como é que o senhor está? Tudo tranquilo. E esse 31 de dezembro, vai passar onde, ano novo? Ainda não sei, ainda não resolvi. Vai passar com a família? Sim, com a família. Com a família, né? Olha só, gente. Nesse ano, a gente trouxe vários casos aqui, né? Como é que tem sido a repercussão desses casos que a gente já mostrou aqui no programa da comunidade, doutor? É, tem sido muito positiva. As pessoas sempre mandando, agradecendo hoje, que é o último dia do ano, agradecendo a todos os consumidores, a todos os telespectadores que nos enviaram suas perguntas, suas dúvidas. E tem sido positivo o quadro, porque está ajudando muita gente a esclarecer os direitos dos consumidores. Esse é o maior objetivo, né? A gente trouxe algumas histórias no quadro agora, no Agora Consumidor, sobre o uso indevido do CPF. Dessa vez, o problema foi com a Priscila, que teve o nome encaminhado, doutor, ao Serasa, por uma editora, da qual ela nunca comprou livros. O repórter do Sapato Azul, o homem do Sapato Azul, Vanderlei Modesto, ele conta pra gente os detalhes. Vanderlei. Nós estamos na Rua Surubim, o bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus, casa de número 46. E aqui, você vai conhecer a história de uma estudante de apenas 28 anos de idade. É a Priscila. Priscila Conceição Nascimento, é isso? Isso. Vamos entrar aqui, com as imagens do Vinícius Modesto? É porque, em 2016, o meu nome apareceu sujo no Serasa, aí eu fui procurar saber de que que estava sujo, porque não devia nada, né? Apareceu o meu nome sujo na editora mundial, que estava com 6 mil já, que eu estava devendo, que eu tinha pegado um livro aí, apareceu lá, sendo que eu nunca tinha pegado livro nenhum. E também o endereço também, está o outro endereço daqui, eu não sei como que aconteceu isso aqui. Sendo que eu resido aqui, no Jorge Teixeira, na Rua Surubim, nunca saí daqui, nunca me mudei daqui para o outro canto. E sendo que aqui está na Rua Santana, Nova Esperança. Eu não sei nem onde que fica esse bairro. Aí eu entrei com a ação, com a advogada, né? Aí a minha advogada entraram em contato com ele, com a Mundial, falaram que iam retirar o meu nome do Serasa. Aí passaram um tempo, aí de novo, aí começaram a me aperrear, a me ligar direto, me comprando esse dinheiro. Porque eu não sei nem qual é esse livro que tiraram no meu nome, que apareceu já esse valor aqui. Agora a Priscila me falou uma coisa, você não perdeu o seu CPF, não perdeu num documento seu? Não, eu nunca perdi meu documento, não. Aí eu fiquei, eu não sei, porque apareceu sujo o meu nome, apareceu o nome de Sebastião, aí apareceu tudo de o meu nome e o CPF, eu não sei como aconteceu isso. Aí, aí estavam até me ligando hoje direto já para cobrar, dizendo se eu não pagasse e eu botava o meu nome no Serasa, sendo que eu não tirei esse livro. Não sabia nem que estava sujo o meu nome, já estava com 6 mil. É que está o boleto, já tem o boleto aqui para a Priscila pagar. Aí eu estou até preocupada, porque vão querer sujar o meu nome de novo, aí quando eu fui na loja, tentar tirar alguma coisa para comprar, eu passei, passei vergonha na hora lá, porque meu nome estava sujo, aí todas as lojas, assim, fecharam as portas para mim, entendeu? Eu estava assistindo o programa agora, aí eu via sobre a defesa do consumidor, aí resolvi ligar para lá, para ver se eu resolvia esse problema, esse problema aí que está... eu já estou... sem nem o que fazer, mas... olha aqui, essa aqui é a estudante em questão, essa é a mãe dela mostrando o boleto no valor de quanto? 6 mil, de 6 mil, aí falaram que se eu quisesse negociar, né, eu deixava por 1.770. negociar com quem se ela não comprou nada? Doutor Jair Benchaia, é um caso para o senhor resolver. E agora, doutor? E agora, doutor, o que ela deve fazer? Bem, Priscila, não vá negociar, não vá pagar nada, você conhece aquele ditado quem não deve não teme? Você aplica perfeitamente ao caso e questão, não vá pagar nada, a senhora não contratou nada, seu nome está negativado, pior, olha o dano, o constrangimento que a senhora vem sofrendo, está sem crédito nenhum na praça, não pode comprar nada parcelado, se tiver cartão, pode perder cartão, é um constrangimento total. O que o artigo 42 lá do Código de Defesa do Consumidor fala? Que o consumidor, na cobrança de dívida, não pode ser exposto a ridículo e nem ser submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Olha o constrangimento que ela vem sofrendo e sendo ameaçada também, porque as ligações são constantes para a casa, como ela nos falou. Não vai pagar nada, a senhora vai ter que entrar com uma ação pedindo dano moral e a anulação desse débito todinho que a senhora não fez, a empresa não vai ter como provar aquela que fez, porque não vai ter ligação, não vai ter contrato assinado, não vai ter nada. Então, a chance é total de uma vitória na justiça. Constrangimento, né, doutor? Sim. Ela pode ganhar algo em relação a isso? Sim, com certeza. O juiz verificando que ela atingiu o fórum íntimo dela, a situação foi constrangedora, fechatória, ela foi realizar uma compra e teve negado seu crédito por uma compra que ela nem fez, que ela nem sabia que existia essa editora. Então, cabe sim um dano moral perfeitamente. Tá certo. A gente entrou em contato com a livraria, com a editora, mas até o fechamento dessa matéria a gente não teve resposta. São 11 horas e 53 minutos. Doutor, tem alguma dica? Tenho uma dica, eu passei uma dica aí que é praticamente em relação ao caso. Certo. Vamos botar a dica no ar. Boleto errado? É. Muita gente paga o boleto e parece que não houve o pagamento. A empresa começa a cobrar como se não tivesse pago o boleto. E isso aí não é de responsabilidade do consumidor. Ele pagou o boleto à empresa que verifica o pagamento. Ela que... Já aconteceu comigo, eu paguei um cartão e o que aconteceu? Colocaram meu nome no cerrado dizendo que não tinham pago, que eu não havia pago o boleto. Só que a culpa não é do consumidor, não é minha. A culpa é deles que não verificam o pagamento. Então, aconteceu também comigo. Eu entrei com uma ação judicial e ganhei dano moral. Essa é a dica, então? Essa é a dica. Para finalizar, eu quero desejar um feliz ano novo para todo mundo, para você, para o Ivan, para a Marcia e para toda a equipe. agradecendo o carinho que vocês terem comigo aqui, a atenção e desejar um feliz ano novo para todos os telespectadores com muita paz, amor, sucesso, prosperidade nesse ano de 2019. Olha, para quem quiser entrar em contato, o contato aí da ADECOM está no ar. Dr. Jaime, muito obrigado pela sua presença aqui no Programa da Comunidade. Eu que agradeço. E 2019, estamos no novo. Tá certo. Eu agradeço a parceria. Obrigado. Agora o consumidor já é quadro fixo aqui do Programa da Comunidade, sucesso na cidade de Manaus. Mais uma vez, muito obrigado, Dr. Jaime. E olha só, são 11h55, chegou a hora dele, do príncipe, do pequeno príncipe aqui do Programa da Comunidade, Emerson Santos com Minuto Oferta. Pois é, hoje eu estou aqui no dia 31, sabia? Dia 31 de dezembro e nós está como? Daquele jeito, né, amigão? Loja lotada, hoje bom dia, bom dia. É isso aí, show dos calçados, quem tem preço, tem tudo, vamos de promoção, mano, vamos de promoção, falar de oferta, novidades, promoções, a loja está assim, lotada, movimentada, todo mundo comprando, aproveitando e economizando. O que é isso aqui, hein? Esse aqui é o tênis do momento. É o sapatênis, sapatênis branco, está na promoção de 120, só vai pagar 72 reais, entendeu? De 120 por? 72. Tem toda a numeração? Tem toda a numeração para você, tá bom? É isso aí, olha esse modelo aqui, esse aqui parece a Vanessa, viu? Esse aqui parece a Narita, é, olha aí, que lindo, olha só que lindo, e esse aqui, esse aqui é a cara da Vanessa, olha só, de 120 por 72 reais, é para liquidar o estoque hoje, e também tem outros modelos, visando, visando, são preços variados, tem 30% de desconto à vista aí, tá, amigão? 30%, 30% de desconto. Olha só, tem a cor aí, tem a numeração aí, tem o vermelho, tem o azul, essa cor aqui? É, a cor nudes, tem o nudes, tem o bege, tem o azul, tem o vermelho, tem várias cores, amigão. É isso aí, então você que está me assistindo, vem cá, você que está me assistindo aí, do outro lado, e mora aqui na Zona Alert, eu estou aqui na Grande Circular, na loja Show dos Calçados, para você aproveitar, comprar e economizar, dá tchau, PB, dá tchau ali, tu está ao vivo, é isso aí, está todo mundo comprando, aproveitando, economizando, e a forma de pagamento? A forma de pagamento, aceitamos todos os tipos de cartão, e dinheiro à vista, tá bom? É isso aí, então faça um convite aí, e a tua mensagem de ano novo, para os nossos telespectadores. Olha gente, para o final de ano, chegando, quem ainda não comprou o seu calçado, é só conferir aqui no Show dos Calçados, a gente está aguardando, nossos vendedores estão aqui, ao posto para atendê-lo, tá bom? A mensagem do fim de ano, é ano novo, aí desejamos paz, amor, felicidade a todos, tá bom? E sucesso. É isso aí, então vou encerrar daqui gente, vamos para o intervalo comercial, mas não esqueça, Show dos Calçados, quem tem preço, tem tudo, vou para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta, no programa da comunidade. e aí e aí e aí e aí e e aí e aí e aí